Jóia senhores, César aí com vocês para mais um vídeo, isso mesmo como vocês estão vendo aí no título e aqui estamos aí com uma nova vista Leviathan PS2, Wood com coroia de madeira 5.5, uma carabina que eu sempre tive muita curiosidade de testar, sempre comentei aí nas minhas lives e tinha sempre visto falar muito bem dela, uma carabina que até hoje não vi defeitos graves, nada assim que fosse desmerecer ela, que alguém fosse dizer algo que não agrada dela, carabina muito bacana e com valor não tão alto, vamos dizer assim um custo-benefício muito bom, a carabina que tem válvula reguladora, dois manômetros, como o pessoal já conhece, tem bastante vídeo aí, aqui na lateral o manômetro da reguladora, do lado de cá o manômetro do cilindro, ela usa dois cilindros, um de 140 cc e outro de 40 cc, totalizando 180 cc a 300 bar, é uma carabina que usa monoshot, magazine, uma carabina que tem trilho picatini de 20 e de 11, sobrecano, já ajuda bastante aí no ruído dela, gatilho de metal, eu vi alguma coisa falando de gatilho de polídeo, não, o gatilho dela é de metal, com regulagem de curso, de estágio, de peso, regulagem da mola do martelo, regulagem da válvula reguladora, baixa, sangrador dela para desvaziar cilindro, carabina completinho e com uma coranha de madeira muito bonita, soleira de borrachada, macia, ventilada, vamos lá, chega de falar dela que já tem bastante vídeo dela aí no canal, essa carabina eu adquiri aí para fazer parte aí do canal agora em diante, e hoje estou fazendo a escolha de chumbo aqui e vou fazer junto com vocês, serão seis chumbos aí, que a gente vai testar 25 metros, a carabina está em 220 bar, a reguladora dela, a única coisa que eu fiz, deixei ela a 110 bar, a reguladora dela, ela veio a 150, acho que alguma coisa assim, esvaziei ela, ajustei para 110 bar, ela está dando com o Promax, 270 e poucos metros por segundo, com chumbo de 18, 260, em torno de 260, então essas velocidades dela, 260 e pouco com chumbo de 15, essas velocidades que ela está dando, não mexi em mola do martelo, estou usando uma Victor 416-44 de segundo plano focal, e bora lá para o vídeo, começou um ventinho aqui, eu vou jogar a imagem lá no papel, então vai ser um vídeo um pouquinho demorado, mas vale a pena, serão cinco disparos, em cada alvo, ou de repente só quatro, para não deixar tão longo o vídeo, talvez faça quatro aí, para a gente já ter uma noção, de qual chumbo vai se sair melhor, beleza? 25 metros, Leviathan em ação, bora lá! Deixa eu levar a imagem lá em cima, temos um sol quente aqui nesse momento aí, umidade alta, o que que temos aqui... olha aí... essa câmera está com dificuldade de foco, ela tenta focar sempre atrás aí, se alguém tiver alguma dica aí para me dar alguma sugestão, bom, aqui vocês não vão ver, talvez está meio desfocado, mas vamos tentar ver se focamos aqui... ela acaba insistindo em querer focar, deixa eu voltar um pouco a imagem... bom, eu vou relatando para vocês, aqui... os chumbos que são, que eu vou disparando, e a gente vai conversando aqui durante o vídeo, beleza? bora lá então, para os testes! vamos começar com o JSBD15 JSBD15, deixa eu ver aqui na luneta eu vou dar um disparo a seco só para estabilizar bem a reguladora seleção fácil nos PCPs então vamos lá, começar com o JSBD15 deixa eu só ver aqui, ajustar aonde que ele está o JSBD15 o JSBD15 é o de baixo aí o de baixo e o da esquerda bora lá então primeiro disparo o JSBD15 segundo disparo o JSBD15 vamos para o terceiro disparo o JSBD15 vamos para o terceiro disparo o JSBD15 quarto disparo o JSBD15 quarto disparo o JSBD15 quarta disparo o JSBD15 serão só quatro disparos aí, como eu falei, para não cumprirá muito o vídeo deixa eu ver o que temos aqui vamos para o JSBD15 vamos para o JSBD18 pegar o JSBD18 vai estar logo acima a gente vai fazer todos os JSBs só ajustar aqui, um carinho aí vamos lá para o primeiro disparo o JSBD15 então na parte de cima na esquerda para o JSBD18 lembrando que a luneta não está zerada né ela está só pro teste mesmo de agrupamento para o JSBD15 então que nada né vamo pro terceiro disparo e vamo pro terceiro disparo e vamo pro quarto disparo 4 disparos JSB B18 Vamos deixar do lado aqui E vamos ver o que tem do lado Aqui é o Promax Promax Na parte de cima O Promax da lata nova É o de cima aqui do meio Da linha de cima Do meio Ela está zerada Para o Promax 25 metros eu usei ele como Referência para zerar ela Reparem no Promax Depois eu vou mostrar os resultados Para vocês Agora vamos para o quarto Disparo Para o Max Agora deixa eu ver o que temos O Raudi na parte de baixo Raudi na parte de baixo Raudi na parte de baixo Raudi tem o mesmo ponto de impacto do JSB de 18 Um pouquinho abaixo do centro Um pouquinho abaixo do centro Segundo disparo Acabei de fazer uma puxadinha Um pouquinho fora Quarto disparo Quarto disparo Que não deu certo Vamos lá Vamos dar mais um disparo a mais Bom Foram aí os Raudi Agora Temos aqui em cima o Destroyer Cadê o Destroyer Vamos lá O Destroyer é o da direita Na parte de cima Deixa eu agora Para a cabina Aqui para a direita Subindo Aqui Destroyer na direita Bem no topo O terceiro disparo Riffle é o Destroyer Vamos para o Quarto disparo E último Destroyer Aí é o Destroyer Surpreendendo Agora no de baixo E último ali Da direita Vamos por Slug Riffle de 18 grams É de 18.1 grams Slug Riffle No último de baixo Ali da direita Slug Slug De 18 Da rifle Vamos para o terceiro disparo Slug Riffle De 18 grams Quarto e último disparo Slug Riffle De 18 grams Slug Riffle Slug Riffle De 18 grams Tá aí Foram Quatro Disparos ali Em cada alvo Deixa eu voltar a imagem Deixa eu voltar aqui Voltar E a gente já vai subir lá Deixa eu tirar a câmera Vou pegar o meu carregador Aqui que está plugado Nela Colocar ele no bolso Aqui está a carabina A reguladora dela Vamos ver se conseguimos Vamos ver se conseguimos Focar ali Aqui Foca 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 E ela já sabe Não sei nem dizer Muita coisa E aqui estão os chumbos Foram usados Todos eles E bora lá então Eu vou levar vocês lá No alvo Para a gente Ver como é que se saíram Os agrupamentos Vamos ver de perto A surpresa O pessoal vai gostar muito O chumbu nacional Fazendo bonito Lembrando que foi um teste rápido Isso aí pode melhorar muito Fazer devagarinho Ajustar o gatilho dela A carabina está nova Aqui temos o resultado Começando pelos chumbos mais caros JSB JSB D18 Deixa eu colocar uma capsulazinha Aqui De 22 LR São quatro disparos aqui Um ótimo agrupamento Minúsculo Cápsula de 22 LR 6mm Aqui embaixo JSB D15 Foram 2 e 2 Acabou que Ficou um pouquinho maior Que o Com o agrupamento do D18 Mas muito bom também O que Já saiu melhor No teste que eu fiz Antes Daqui O rifle round Ele faz melhor Um pouco que isso aqui Mas aqui foram Três disparos Eu dei mais dois aqui Ele não se saiu muito bem Aqui não Aqui pra cima Que nós temos O pulo do gato Pro Max Pro Max Fazendo agrupamento De JSB aqui Olha aí São quatro disparos São quatro disparos E ele faz melhor Que isso aqui Aqui ainda Mas melhor que isso aqui Também quase que Impossível Olha só o tamanho Isso aqui A ponta Do meu dedo Coisa minúscula 25 metros Aqui Aqui que temos o campeão Aqui Destroyer da rifle Destroyer E a linha de baixo Deixei Se vocês repararem Deixei a linha de baixo Para os Que eu já sabia Que não ia se sair Tão bem Até receber de 15 O round E os slug Slug Na questão Do rifle Rounds Também dá Para melhorar E o JSB de 15 Também Mas aqui em cima Os três chumbos Que eu testei aqui O JSB de 18 Pro Max E o Destroyer O campeão Deixem aí nos comentários O que vocês acharam Ajudem o canal Pix aí Na descrição Também pode tirar dúvidas Nos comentários Também pode Mandar um WhatsApp Com dúvida E também Pode Se tornar Membro do canal Ajudando a gente Com planos A partir de 1,99 Por mês Beleza? Espero aí Que tenham gostado Mais dessa carabina Nova no canal E bora lá Para mais Testes com ela Grande abraço Fiquem todos com Deus E deixem aquela força aí Tchau, tchau